Essa nossa próxima propriedade, ela trabalha com a operação inversa, no caso, o processo inverso de extração de raízes. É a introdução dos termos no radicando. Nós já fizemos um exemplo parecido, mas agora nós vamos dar atenção a eles. Todos os termos que estão fora da raiz e que estiverem multiplicando essa raiz, em algum momento, elas já estiveram dentro dessa raiz. No caso, para eles terem saído, eles tiveram de ter o expoente igual ao índice, como aconteceu nos exemplos anteriores. Observa, o 3, para o 3 estar dentro dessa raiz, ele tinha que estar sendo elevado ao quadrado. Então, nada mais é do que esse processo que nós vamos fazer. Nós vamos introduzir esse 3 aqui dentro, como 3 elevado ao quadrado, vezes o número que já está lá, que é o x. É só isso. O máximo que a gente pode fazer aqui seria resolver 3 ao quadrado, que é 9x. Ficaria isso daqui, né? Aqui, nós também podemos fazer isso. Vamos lá. Vamos introduzir tanto o 3 como o x ao quadrado dentro dessa raiz. É raiz cúbica. Então, eu vou colocar aqui, ó. Raiz cúbica. Raiz cúbica, né? O 3, para estar aqui dentro, ele tinha que ter sido elevado ao cubo. x ao quadrado, vezes o, cadê, 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 cadê? x ao quadrado. Para o x ao quadrado estar fora, ele tinha que ter uma base que cancelasse, né? Com esse x aqui. Seria mais ou menos, com esse 3, desculpa. Seria mais ou menos isso, ó. Seria x ao quadrado, vezes 3. Era para ele estar nesse formato aqui, ó. Vezes o próprio x, que já estava dentro. Aí, aqui, nós utilizamos uma propriedade da potência. Observem aqui que esse x ao quadrado é a minha base que estava fora, totalmente, ó. Ele veio para cá. Certo? Ele veio para cá, para dentro. E, para ele ter saído, ele tinha que estar sendo elevado ao cubo, para poder ser igual e sair todo o x ao quadrado. A partir daqui, nós podemos reorganizar. Vamos ver. Ao cubo. 3 ao cubo é 27. Vezes. Propriedade da potência. É a potência de potência, né? Nós só fazemos multiplicar esse 2 vezes o 3. Vai ficar x elevado a 6. 2 vezes 3. Vezes o x, que já estava aqui. O que a gente pode fazer ainda a partir daqui é reorganizar essa nossa potência. 27 vezes x. Repete a base e somos expoentes. 6 mais 1, 7. Termina aqui a nossa introdução dos termos na nossa raiz. Nosso radical, né? 27, 2, 3, 4.